Amém. 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 Não é hora de fazer essa pessoa. O pai, a mãe, você tem dinheiro para comprar para você. Então, ora, Senhor. Sabe? Buscar. Senhor, dá um passo. Sair. Ah, hoje eu não estou querendo. Hoje eu estou cansado. Ah, não. Hoje eu vou ficar aqui. Ah, eu estou desanimado. Saia. Busque. Busque ao Senhor. Busque. Renuncie. Porque quando você sai, você está renunciando a alguma coisa. Está deixando algo. Tenha fé. Obedeça. Seja humilde. Ó Senhor, nosso Deus. Perdoa. E dai graça. Pois o Senhor, nosso Deus, Ele está aqui para você. Glória a Deus. Ele só amarecer cada vez mais. Glória a Deus. E toda a igreja que está de meia, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje é a sétima hora da campanha. Na mão, para receber a vitória dEle. Para receber a bênção. Ele era um homem. Ele trouxe. Para ele receber a bênção dEle. Foi necessário que Ele mergulhasse sete vezes no Rio de Janeiro. E Ele ainda questionou. Porque Ele queria mergulhar nas águas limpas. Tipo, Abana não foi agora. Mas o homem de Deus falou. Não é que você vai mergulhar. E Ele, obedecendo a voz do homem de Deus. Foi lá e mergulhou o sétimo de Deus. Às vezes você, na primeira campanha, você não recebeu nada. Na segunda, na terceira, na quarta. Ou talvez nesse último ano ainda não recebeu. Não desista. Não pare de buscar. Aleluia, Senhor. Talvez o material daquilo que você buscou ainda não se concretizou. Mas creia que vai se concretizar. Aleluia. Creia que você já alcançou. Creia que você já tem nas suas mãos aquilo que você vai buscar. Então mergulha. Toca. Toca. Vai mergulhando. Vai mergulhando. Tem campanha. Tem campanha. Vai. Mergulha nessa campanha. Vai. O pastor abriu uma campanha. Mergulha nessa campanha. Vamos lá. Vamos buscar o Senhor. Pois é o Senhor quem vai te abençoar. É o Senhor, nosso Deus, que vai fazer na tua vida. Eu convido toda a igreja a jogar frente. Eu todos. Vamos. Em nome do Senhor Jesus. Eu tenho todos. Hoje é o dia do que eu me ar. Glória a Deus. Então vamos mergulhar no Espírito Santo do Senhor. Amém. Vamos nos deixar nos envolver pelo Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. 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 Fecha a Deus. Mantenha o contrato com o Senhor, nosso Deus, nessa noite. Pois é Ele quem está aqui. Custa Ele. Oh, aleluia, aleluia, nós. Sinta o Senhor te tocar. Chame a atenção dEle pra você. Sinta Ele te tocar. Chame a atenção dEle pra tua causa. Sinta Ele te tocar. Chame Ele pra fazer parte da tua vida. Custa Ele te tocar. Custa Ele pra vosso prakt. Custa Ele pra tua causa. Custa Ele pra mais da tua vida. Oh, aleluia, aleluia. Sinta-se prover teu Espírito Santo. Sinta-a tocar. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te tocar. Senhor nosso Deus, exílio do teu povo. Eu não sei o que eles têm usado do Senhor, o que eles têm necessidade. Mas o Senhor conhece caramente todo o coração nesse momento. E Deus vai tocando, Senhor Vai tocando, mas Ele está o mergulhão Neste momento, Senhor, nas as águas Águas limpas, Senhor Que é o Senhor Jesus E está pronto, água vai Manifesta o Teu poder, Senhor, meu Deus Liberta Liberta, Senhor, meu Deus Lembra dentro daquele lar, Senhor, meu Deus Que visita aquele homem, visita aquela mulher Deus amarela, ele chora Ele vai libertar as mãos Vai libertar o Senhor Vai escolher a vida Vai aquela vida que se encontra enferma, Senhor Vai se comportar na pautinha Se está em casa, se está no hospital Se está na rua, não importa, Senhor Vai colocando, né, agora E vai curando, vai se salvando Mas se é cura, espiritual, que necessita Senhor, está fraco Oh, Deus amado, Deus querido Vai derramar as duas Sem tolva, mas Ele está o mergulhão A néga, não é justiça, Senhor Aleluia Aleluia, 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 aleluia Que manifesta, meu Deus A sua graça, Senhor, meu Deus Muda a história, Senhor Muda, 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 Senhor, meu Deus Rápido, eu saio aqui na mesa, porra, meu Deus Que eu saio aqui, meu Deus Aleluia Eu adorarei A minha filha A minha filha Eu adorarei A minha filha 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 Espírito, Espírito, que te sigo o meu amor Vem com ele, vem com ele Espírito, Espírito Quer já o meu amor Vem com ele, vem com ele Espírito, que te saiga Vem com ele, vem com ele Vem com ele, vem com ele Vem com ele Vem com ele, vem com ele Vem com ele, vem com ele Já lhe adorare Ao meu nome é o meu amor É o meu amor Ao meu nome é o meu amor O meu nome é o meu amor 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 E até esse ponto eu vou falar O que eu posso cantar é eu, eu estou vendo É forte, é forte, é forte Mas não é isso aí, eu sou marido E eu sou marido, e 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 eu sou marido A CIDADE NO BRASIL 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 E a honra do Senhor Jesus na noite E a honra do Senhor Jesus Não importa o queijo Para a força do Senhor Para a força do Senhor É da sua honra E a sua honra do Senhor E a honra do Senhor E a honra do Senhor Que louva A dor sova a neve A ser do Senhor A píndico de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Eu sou o indivíduo Eu sou o indivíduo Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Eu sou o indivíduo Eu sou o indivíduo Eu sou o indivíduo Nada vem conseguir, nada vem conseguir Em Jesus Aleluia! Aleluia! Agradeço a Deus o seu abenço Para o amor e filha e salva-se ao nome do Senhor Agradeço a Deus César Pai que vem, nós vamos ter um ponto de agradecimento E com todos os convidados de estar aqui para nós estarmos agradecendo E com a paz e com a paz com o nome de Jesus Aleluia! Glória a Deus! Quem recebeu a fé de Deus nesta noite? Aleluia! O Espírito Santo, Deus operou a sua rotina nesta noite, irmão Glória a Deus! Sobre a diferença aqui, glória a Deus Você vai estar melhor também Você pode estar tocando, glória a Deus Se tiver alguém enfermo, você vai tocando também pela fé, viu meu irmão? Toda a gente está vendo isso mesmo, glória a Deus Onde você for tocar Eu tenho certeza que a cabeça de Deus Que a gente tenha operado sobre a cabeça, amém? Mas eu quero lembrar de vocês mesmo, amém? Em nome de Jesus E agradecer ao Senhor, né? Por cada vida que está aqui nesta noite Em nome de Jesus, amém? Até que o Senhor tenha nos abençoado Até que o Senhor tenha nos ajudado, né? Mora a Deus E assim, então estou muito feliz Né? Pra Deus que o Senhor tem feito em nossas vidas, amém? Com o nome de Jesus Então, se eu quero deixar um recado para a igreja A respeito também que eu tenho que falar Por todas as vezes Você que fez aquele voto Estar abençoando com o dinheiro do forro Amém? Eu te aguardo com você Estou esperando você, viu? Então, Jesus está aqui para nós comprarmos o forro, amém? Não é, entendeu? Você que falou assim Eu vou abençoar com o dinheiro do forro Então, eu estou te aguardando com você Em nome de Jesus Para nós nos compramos o forro Para nós nos compramos o forro Pai, nós temos aqui nessa noite Agradecer a Ti Agradecer ao Senhor, meu Pai Pelas bênçãos Agradecer ao Senhor Pelo deslizamento Muito obrigado, Jesus Muito obrigado, meu Pai Pela oportunidade Que o Senhor tem te concedido, Senhor Muito obrigado Pelos nossos filhos Pela nossa família Pelos nossos trabalhos Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço O alimento que você tem colocado Sobre a nossa mesa Muito obrigado, Senhor Muito obrigado Pela saúde Que o Senhor tem nos dado Eu te louco E te agradeço a Ti, meu Pai Senhor, meu Deus Meu Pai Eu agradeço a Ti Por essa companhia Eu agradeço a Ti Por cada vida Que o Senhor trouxe aqui Nessa noite, Pai Em nome de Jesus, Senhor Senhor, meu Deus E meu Pai Que só venha nos levar Para os nossos lares Que só venha nos levar Para a nossa casa Que só venha Leva cada um aqui, Senhor Meu Pai E nos leva Livre de violência Livre de confusão Livre de brilha Nos leva Nos leva Nos leva Nos livre de acidente Nos leva Nos livre de queda Nos leva Nos livre, meu Pai Que Deus amava Nos livre de assalto Livre o Teu povo De todo mal, meu Pai E nos leva Só de salvo Para a nossa casa, Senhor Em nome de Deus Senhor Jesus Amém? Agora que nós vamos Que a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo E que o amor De Deus E a comunhão Do Espírito Santo Esteja por cada um de vós Não só hoje Para todos sempre E que todos possam dizer Amém E que todos possam dizer Amém E que todos possam dizer Amém Vamos pedir, Papai, Senhor A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus E a paz do Senhor Jesus Igreja Vamos pedir, Papai, Senhor Domingo Que é o pude da família Amém? Amém, Deus Amém, Deus Amém 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 Obrigado.